Camarada Mielker, Padecíamos horrivelmente de insônia Pelo desgosto do teu sonho mutilado. Quem nos curará A saudade fatal da nossa terra natal? Pátria de realidade insólita, Ambulante e sonâmbula, A segregação da alma do povo Resume-se na dissolução do imperfeito E com a sede da perfeição com que sonhaste. A súbita ausência da sombra de vontade De acompanhar a modernidade No fluir da monotonia da noite Alarga-se o canto da mundanidade Dessa mocidade cercada numa cúpula de vaidade. Pátria, onde as suas finas e iluminadas lágrimas Hão de regenerar As pétalas das flores esmiuçadas Nas andanças para lá Das epístolas por ti projetadas. Lá longe, firme sobre as colinas da pátria mãe Dedo em riste, olhos no além Cabral, Amílgar Cabral Apontando seguro o caminho da liberdade No chão vermelho do teu sangue, camarada Caem como gotas de orvalho As lágrimas sinceras de dedicação As flores da nossa luta Que tu com carinho plantaste Estão a desabruxar Engargaleadas infantis Descansa que não sacarão Serão sempre regadas Com o nosso suor e sangue Serão sempre alimentadas Pela força da nossa vontade E serão, camarada Amílgar Serão, serão livres Livres, livres Livres como o sol do nosso hino Livres como o vento que desfralda a nossa bandeira Livres Como a liberdade com que sonhaste E é assim Umas chegam ao fim Mas os outros ficam pelo caminho Não por desfalecimento Mas sim pelos seus valores e coragem E dentre todos Os mais felizes serão Os que conseguirem plantar As flores que deixaste No canteiro livre Da Guiné e de Cabo Verde Emílio Lima Pascoal E é a gini alurga E é a gini alurga ?